Prévia! Hoje, pesquisei o dia todo métodos para fazer o cachorro parar de latir muito. Pierre dormindo com a neném. Olha que coisa linda. Toda vez que ele latir, faça isso. Vou deixar ele latindo. Vou fazer, hein? O tempo abriu. Só falta o sol comparecer. As princesas ficam aqui comigo durante o dia para descansar na cama mesmo, né? Um pouquinho, um bocadinho durante a tarde. Video completo! Hoje, pesquisei o dia todo métodos para fazer o cachorro parar de latir muito. Explico. A Britney está ficando lá durante o dia com minha mãe. com aquele portãozinho para separá-las, como eu já mostrei em vídeos anteriores. Utilizei um deles que a mulher disse. Não grite com o cachorro. Chegue perto. Toda vez que ele latir, faça isso. E se você tiver com o cachorro, Vou fazer, hein? Estamos aplicando esse método por enquanto. Digamos que os latidos diminuíram 20%. E hoje é mais um dia que a noite revezaremos. A Britney volta para cá para ficar com o Pierre Aqui, no nosso quarto. E eu vou pra lá, com as três cachorinhas, ficar no colchão. Essa noite foi tenso, por quê? Porque eu tinha cortado o dedo, tava com dor no dedo, tava passando muito mal da disfagia, né? E dormi no chão, é meio tétrico, meio gelado, né? Mas é o que temos para hoje. As princesas ficam aqui comigo durante o dia, pra descansar na cama mesmo, né? Um pouquinho, um bocadinho durante a tarde. Não, eu não fico o dia todo na cama, porque eu faço comida, porque eu lavo louça, porque, eventualmente, eu lavo roupa. Esses momentinhos que eu estou filmando pra vocês, é pra tentar recuperar as minhas costas e as minhas pernas, de dormir num colchãozinho de solteiro no chão com três cachorronas, né? Porque elas não são pequenininhas, não. Mas vamos levando, até que consigamos outra solução. Isso aí, tamo junto. Pierre dormindo com a nenê. Olha que coisa linda. É meu amor gostoso. Olha que coisinha mais linda da mãe. É, coisinha mais linda. Cadê o barrigo? Hã? Cadê o barrigo da nenê? Hein? Gostosa da mãe. O que é isso aí? Eu vou gravar mais linda. Obrigado.